Queridos, a gente quer agradecer vocês mais uma vez, já estivemos juntos antes para entregar a primeira casa sobre rodas e para nós é sempre muito importante, relevante a gente estar aqui para esse momento que é uma espécie de renovação de votos a gente fica muito contente de ter vocês na família Santo Inácio, de poder viver esse momento mais uma vez junto com vocês e de entregar essa nova casa para a família de vocês, a gente tem certeza que vai ser palco de outras lembranças emocionantes outras aventuras que a gente tem certeza que vocês vão vivenciar daqui para frente Então muito obrigado por serem parte da família Santo Inácio, deixamos algumas lembranças dentro do Motorhome para vocês poderem usufruir agora no caminho e com esse frio as mantinhas vão ir bem também Muito obrigado, gostamos de tudo que está lá dentro Coisa boa E para finalizar eu quero ler um cartão aqui em nome de toda a nossa equipe para entregar a casa definitivamente para vocês Labiene Berenice e família, obrigado por serem parte da família Santo Inácio e renovarem essa parceria conosco com esse novo Motorhome Nos enche de alegria saber que vocês gostaram da experiência e decidiram seguir conosco nessa jornada sobre rodas permitindo que a gente faça parte da vida de vocês de uma forma tão especial quanto vocês fazem parte da nossa Temos certeza que essa nova casa será repleta de boas amizades, emoção e proximidade a cada nova viagem Sejam muito felizes e sigam vivendo a vida, vamos de carona com vocês por meio do nosso Motorhome Com amor, Equipe Santo Inácio Aplausos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma